Música Cardeal Virzil do Carmo da Silva, Sdb, Arcebispo Metropolita Dili, agradece a líder nacional, Kairala Sanana Guzmão. Música Primeiro Cardeal Timor-Leste Virzil do Carmo, agradece a líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, para poder apoiar o tomak, que nha durante. Há foi em Papa Francisco anuncia, naran Cardeal Fong, Ruonullu Resinta Tina Nem. Cardeal Virzil do Carmo, agradece a líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, que poder apoiar o tomak e poder apoiar o tomak, que foi em Papa Francisco, anuncia, e que para o Vatikan, que agradeço. Também o cardeal Virgílio do Carmo da Silva agradece a Tebes para o líder nacional com a carta de felicitação. Não lhe viu a disponibilidade que o Alucinar representa o presidente que acompanha o processo roto e o Vaticano, mas que o serviço do Barac nem o líder nacional tem que falar. Não lhe viu a oportunidade de agradecer a Tebes para a Tebes. Primeiro, felicitação ao Tebes para a Tebes. A primeira é a felicidade ao Tebes para a Tebes. A primeira é a felicidade ao Tebes para a Tebes. A primeira é a felicidade ao Tebes para a Tebes para a Tebes. Essa é a felicidade ao Tebes para a Tebes para a Tebes. O CNAR ainda é presidente, ainda está no fogo, onde representa a minha presidente, hoje mais, e tu irá ter que estar no serviço para a equipa, mas bem só é tempo, só é energia para o Bermai, mais de uma semana, Hamuto, o Atahau, Hamuto, o Jovem Zira, Hamuto, o Timor-Oã Roto, e aí eu fui, mas bem, obrigado para a minha presença, e momento histórico, e da lei. Francisco Nian, e a mundo toma con abafraternidade humana. Salam nomos, Fusuba Timor-Oã Roto, atu label halua historia nebete Timor-Leste, celebra tinan atus lima evangelização igreja katholica, tambi dani makhametin unidade no fiar Timor-Oã Nian. Equipo Cobertura, Jemen. Amém. Amém.